Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Francês é condenado a oito anos de prisão no Irã por espionagem. Benjamin Briere foi detido em 2020 por tirar fotos de áreas proibidas, com um drone em um parque natural. A justiça iraniana condenou a oito anos de prisão o francês Benjamin Briere por espionagem, anunciou à AFP seu advogado Philippe Valen, que denunciou um processo puramente político e pediu à França para adotar medidas para sua repatriação. Benjamin Briere foi condenado a uma pena de oito anos de prisão por acusações de espionagem e a oito meses por acusações de propaganda, após a farsa de julgamento que enfrentou, escreveu seu advogado, em um comunicado. Para o advogado do jovem de 36 anos, detido em maio de 2020 no Irã e em greve de fome desde 25 de dezembro, a condenção é fruto de um processo puramente político e um mecanismo útil ao governo iraniano. Valen descreveu o condenado, que nega as acusações, como um refém e uma moeda de troca, nas mãos de um governo que persevera em sua busca pela detenção arbitrária de um cidadão francês. A família de Benjamin Briere pede às autoridades francesas para que adotem medidas imediatamente para permitir sua repatriação, acrescentou o advogado, após alertar para o estado físico e mental do jovem. O homem, na prisão em Vale Cabada, Norte, e que sempre se apresentou como um turista, foi detido por tirar fotos de áreas proibidas, com um drone, em um parque natural do Irã. O Irã detém mais de 12 pessoas com passaporte ocidental, em sua maioria com dupla nacionalidade, uma política com a qual, segundo as ONGs, espera obter concessões das potências estrangeiras. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas deixe seu like e se inscreva no canal.